Receita de uma omelete de forno Coloque 5 ovos E bata bem 2 colheres de sopa de cebola Depois acrescente uma lata seleta de legumes E misture 1 xícara de couve-flor picada E agora um tomás picado 1 xícara de couve-flor picada 100 gramas de queijo picado Acrescente agora 100 gramas de presunto picado 3 colheres de sopa de cheiro verde 1 colher de sopa de fermento Agora uma pitada de sal Uma travessa untada Você vai colocar toda aquela mistura Para assar Coloque tomate cereja E depois salpique o queijo ralado Agora pode colocar no fundo Para assar Por aproximadamente 30 minutos Ficou maravilhoso Se você quiser a receita Anotada Ela está lá no blog E está na descrição do vídeo E aí E aí Obrigado.